Música Fala massa galo doido de todo o Brasil, estamos aqui com mais um plantão kamikaze, hoje trazendo a notícia da possível contratação de Marloni, que seria um reforço para o galo, por enquanto a contratação melou, o Corinthians recusou a proposta enviada pelo galo, segundo o site Globo Esporte, a permanência de Marloni foi um pedido do técnico Fábio Carilli, e segundo o diretor de futebol do Corinthians, os valores não interessam, a diretoria também disse que para vender o Marloni, só seria através de uma proposta fantástica. Mais notícias acompanhe o canal Kamikaze. Música